O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região e sua Escola Judicial realizaram nos dias 6 e 7 de outubro o 2º Seminário Cearense Trabalho Decente. Aproximadamente 200 pessoas participaram do evento. O Seminário Trabalho Decente teve o objetivo de reunir magistrados, servidores, advogados e o público em geral e tratar de temas como prevenção de acidentes de trabalho, programas de aprendizagem e combate ao trabalho infantil. O gestor regional do programa Trabalho Seguro, desembargador Francisco José Gomes, mencionou sobre os temas debatidos no evento. A principal meta desse seminário é ensinar as pessoas que é necessário que se respeite as normas, ou seja, não pode haver trabalho infantil, não pode haver trabalho escravo, não pode haver trabalho degradante. Por isso que o seminário chama-se Seminário Trabalho Decente, onde se busca que as pessoas respeitem os trabalhadores, que lembre que o trabalhador tem dignidade humana, ele precisa ser respeitado. O ministro do TST, Alberto Balazeiro, abordou em sua exposição os desafios do combate ao trabalho infantil e da aprendizagem. É preciso eliminar o trabalho infantil no Brasil. E a forma de eliminar o trabalho infantil é casar as políticas públicas com repressão. Repressão, evidentemente, é importante. Nós precisamos retirar as crianças encontradas em situação de trabalho, em situação de vulnerabilidade e, a partir daí, criar opções de renda a partir da aprendizagem, a partir do estágio, a partir de políticas públicas no município e no Estado. Em políticas públicas, geração de renda e de empregabilidade. O desembargador do TRT da Terceira Região de Minas Gerais, Sebastião Geraldo de Oliveira, mostrou como o programa Trabalho Seguro se desenvolve no âmbito da Justiça do Trabalho. Os magistrados trabalhistas perceberam que, além de condenar os responsáveis por acidente, podem também colaborar, dialogando com a sociedade, explicitando que a maioria dos acidentes de trabalho, a grande maioria, podem ser evitados. O acidente de trabalho não interessa a ninguém, todos perdem com ele. Perde o trabalhador, perde a sua família, perde o empregador, perde a sociedade e perde emocionalmente, todos aqueles que são afetados pelo impacto da perda de um ente querido em razão do acidente. Finalizando as palestras do primeiro dia de seminário, a procuradora do trabalho, Daniele Kramer, falou sobre o preenchimento das cotas da aprendizagem profissional. Existem várias formas de fazer com que essas vagas sejam preenchidas. Uma delas é conscientizar o empresariado de que eles têm o dever legal de promover essa contratação e de que essa contratação acaba sendo vantajosa para eles. A outra é intensificar a fiscalização. Existem empresas que não estão, evidentemente, cumprindo a cota e elas precisam ser compelidas a tanto. Então, a fiscalização do trabalho, a atuação do Ministério Público do Trabalho e em eventual judicialização do próprio Judiciário Trabalhista para obrigar, condenar essas empresas a contratar o número mínimo de aprendizes a que elas são obrigadas.